Música Música É Jai-me, é Jai-me, é Jai-me, vejo o som É Jai-me, é Jai-me, vejo o som Quando se o agamundi, quando lhe aguassa, que levando no mundo É Jai-me, é Jai-me, é Jai-me, vejo o som É Jai-me, é Jai-me, vejo o som É Jai-me, é Jai-me, é Jai-me, vejo o som Música 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 Música